Você queria a liberdade, conseguiu, eu fiquei com a saudade, você e eu, eu chorei como criança, mas eu tive esperança de você voltar Vai, fica nessa então, eu não tô nem aí, se você vai chorar, eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar A saudade invade, apertando meu peito, é tortura que não se desfaz, não sabe se fica ou se vai, fica nessa então, eu não tô nem aí Se você vai chorar, eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar, você queria a liberdade, conseguiu Eu fiquei com a saudade, eu chorei como criança, mas eu tinha esperança de você voltar Vai, fica nessa então, eu não tô nem aí, se você vai chorar, eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar A saudade invade, apertando meu peito, é tortura que não se desfaz, não sabe se fica ou se vai, fica nessa então, eu não tô nem aí, se você vai chorar, eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar A saudade invade, apertando meu peito, é tortura que não se desfaz, não sabe se fica ou se vai, lalaiá, 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 se você vai chorar, eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar Eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar Eu já cansei de esperar, eu já cansei de esperar